A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu me chamo Jorge Salito, sou mestre. Já andei como uma ranhinha pelas águas de Marrocos, pelas águas das Canárias, pelos Açores. Também andei uns 10 anos ao Espada Arte. Também já tinha andado esta arte aqui há uns anos atrás e depois, olha, alterei a vida vi para mais perto e agora já estou aqui há 7 anos desta vida aqui do Espada Preto. Hoje em dia a respeito disto, a pesca cada vez está mais complicada. A respeito do pessoal para andar ao mar não é só esta estou desconfiado também mais mais artes que também está complicado mas a nossa parte da arte é é muito, muito complicado mesmo. Derivada a arte ser pesada muitas horas seguidas a trabalhar nós temos aqui do Porto até chegar ao Porto são vaso 24 horas seguidas a trabalhar é difícil só a pessoa embarcando vendo como é depois as pessoas pensam que o peixe chega ali à à banca para se comprar ou para se comer e que está tudo feito que está ali que está depois chegar lá ainda dá muito, muito muito mesmo trabalho. Quem vive disto tem que tentar dar o seu melhor tentar fazer as coisas da melhor maneira. Tchau. Tchau. Tchau.